Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um som do Crono, Gato de Schrödinger, Fitch Lucas ART Moleque, eu não esperava por essa, tá ligado? Pelo nome, deve tá absurdo, simbora, sei mais, e play Inclusive, esse Gato de Schrödinger é uma doiteira Fala, Fala Relativa, né papai? O tempo, a felicidade, eu conquisto O tempo é relativo Como um gato dentro de uma caixão O gato de Schrödinger Acaba com essa sua falação Reviver como eu quiser É paradoxal Se goste ou não Quer ficar na moral Mas parece que não Viva a sua vida, tanto faz Se continua certo Que eu continuo em paz Nossa Eu sou vivo Faço estruízo Eu tenho um terrizo Como um vonguinho Minha equação Não se resolver com o pifo Tipo, tentar Resurar essa faixa Eu sou leão Demais pro seu quintal E gato demais Vou ficar na sua caixa É um paradoxo Foda-se a lógica A vida é caótica Eu acho isso ótimo Que gente neurótica Quero tá próximo Nota meu código Que aconteceu Algum frase de veneno Que prenderam comigo aqui Eu bebi Eu sou um primata Não entendo de mecânica Sou só uma amalgama De matéria orgânica Uma constante constância Uma vazia abundância Que o cheiro que eu ia morrer na relevância Pega na minha bolsa Como um gato dentro de uma caixão O gato de xeroa de gafo Acaba com essa sua falação E viver como eu quiser É paradoxal Se goste ou não Quer ficar na moral Mas parece que não Vive a sua vida Tanto faz E continua certo Que eu continuo em paz Como um gato dentro de uma caixão O gato de xeroa de guerra Nossa Mano, absurdo Absurdo Leque Papo reto Isso foi uma música autoral Do Crono, né Inclusive, se eu não me engano Ele lançou mais uma autoral Que eu não cheguei a ver Esse Dorian Gray aqui Eu acho que Não é sobre um personagem E sim É mais sobre ele O bagulho Não sei Tá ligado Mas Porra, mano Que música braba E Fit Lucas, né, mano Não tem como dar errado Lucas é um monstro Tipo O que me lembrou Foi meio que um 7MZ Hits Tá ligado Não 7MZ Records Foi mal E tipo Eu amei Porque, mano Esse lance aí Do gato de Schrodinger Eu já vi vários vídeos sobre Daquele Ciência Todo dia Inclusive Eu amo aquele canal Tá ligado E, cara Sempre que eu vejo Um vídeo sobre Meu cérebro Bugamais Tá ligado Então, tipo Eu amei isso Esse gato de Schrodinger É uma história Absurdamente doida E eu quero muito Tatuar ele Tá ligado Em algum lugar Beat Beat Por Tuna Beats Thumbnail Por Zerado Ilustração Por Ana Helena E legendas Por Irlan Derek Meus parabéns pra todos Quebraram Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários A sugestão de outros Raps e vídeos Vou reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto E são bravos Até o próximo vídeo E falou